Estão abertas as inscrições para diversos cursos gratuitos na Escola do Legislativo do Parlamento. Thalita Figueiredo é professora de português e destaca alguns dos cursos disponíveis. Eu estou ofertando esse semestre três cursos. O primeiro é Revisaço, Sintasse, que vai ser toda quarta-feira à tarde, começando agora em agosto e finalizando em novembro. É um curso voltado para quem quer fazer uma revisão de gramática voltada especificamente para a sintaxe, que é aquela parte que a maioria das pessoas tem dificuldade, que é oração, sujeito, análise sintática. O que é uma oração coordenada? O que é uma oração subordinada? Então é um curso legal para quem está se preparando para concursos, vestibulares e quer revisar essa parte dura, pesada da gramática. Tem também o curso Redação para a Enem, que eu vou estar ministrando junto com a professora Ana Paula, que vai ser um curso que tem aulas terças e quintas à tarde. É um curso voltado para todo mundo que quer se preparar para a prova de redação do Enem deste ano. Então nós vamos ensinar a parte teórica, vamos falar quais são as competências que são avaliadas na redação do Enem e vamos fazer muitos exercícios práticos. Os alunos vão escrever redações, nós vamos corrigir, revisar com eles. A professora, que também tem formação como atriz, dá a dica para quem quer se familiarizar com o universo das artes cênicas. Desde o semestre passado, está disponível o curso Teatro Pedagógico, Assuma Seu Palco. É um curso voltado para todo mundo que quer iniciar no teatro, aprender o que é um texto dramatúrgico, o que é estar em cena, como construir um personagem, desenvolver a consciência corporal, vocal. É um curso bem lúdico, bem divertido, aberto para todo mundo. Esse, inclusive, já teve uma primeira turma, agora é só a continuidade para quem quiser entrar e aprender um pouco sobre teatro. Exatamente, já começamos com essa turma no semestre passado e agora estamos abrindo novas vagas para novos alunos que queiram participar. Esses cursos têm certificado? Todos os cursos aqui da escola, do legislativo, têm certificado. No que diz respeito à língua espanhola, os cursos espanhol intermediário e espanhol para o Enem também estão com inscrições abertas. Além deles, um clube de leitura para estimular a conversação. Esse curso foi ofertado no primeiro semestre deste ano. Ele é um curso em que é promovido leitura de gêneros literários diversificados, tanto líricos quanto em prosas. E a gente promove uma conversa em língua espanhola. Então, os textos são lidos em língua espanhola e a gente promove uma conversação a respeito desses textos, promovendo também a interação em língua espanhola. As inscrições podem ser feitas pelo site da Assembleia Legislativa e estão abertas não somente aos servidores, como a toda a população. Basta entrar no site da Assembleia e procurar na aba da Escola do Legislativo os cursos presenciais. Ali a pessoa faz um cadastro e se inscreve. Não tem cobrança nenhuma, os cursos são todos gratuitos. A única exigência é que a pessoa tenha 15 anos ou mais. A gente já tem que ver com a palavra da actions. A gente já tem que ver com a causa da lei. A gente já tem que ver com a pesada.